E aí mãe, hoje é o dia do passeio, a gente está esperando tanto tempo, né, poder ter essa oportunidade, expectativas a mil. É até emocionante, né? Poxa, muito legal, Thiago. É muito legal, porque a gente ia quase todo final de semana, pelo menos uma vez por mês, eu acho que a gente estava lá no Antibio Zoológico, né? É, era aquela maior bagunça, ia todo mundo, ia a prima, ia a tia. Era uma reunião familiar, né, que a gente fazia, tirou o quintal, quando a gente vai te dar o quintal, da nossa casa, né? Vai ser muito legal, cara. Olha que rarazão. Cara, amada. Gente, vem aqui! Ele está vindo. Lindo. Olha que lindo, cara. Olha a Larajuba aqui, ó. Linda! Ai, que colar, linda. Cara, que máximo, que máximo, que máximo. Olha eles voando. Gente! Todo mundo solto. A nossa maior vontade era conhecer o viveirão, né? Poder entrar, estar imerso nesse ambiente das aves. E foi muito melhor do que a gente imaginava. Um lugar incrível, gigante, que você se sente super relaxado, super na natureza. Esquece tudo que está lá fora e entra nesse ambiente das aves. Ai, que lindo! Olha que linda. Beleza! Ai, que lindo! Esse espaço das araras, das aves, uma coisa que você tem o contato com o animal diretamente. Achei muito, muito incrível essa experiência. E ter essa oportunidade, né? Da gente poder resgatar esse espaço que a gente já tinha, mas que muito mais, assim, encantador. Olha lá. Bem fresquinho, né? Muito bom. Coisa linda. Muito sensacional, cara. Todo mundo tem que vir, tem que conhecer, é provavelmente o ponto turístico agora mais concorrido do Rio de Janeiro. E agora a gente começa a criar novas memórias. A gente tem várias memórias já do passado e daqui em diante... Agregando. Não só a gente, como as novas gerações vão criando mais e mais memórias e a gente está muito, muito feliz. É verdade. Vem... Vem conhecer. 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 Obrigado.